Bom, nós precisamos devolver uma dourinha, bora. Devolver uma dourinha e pegar mais tarde. Pô, faz um Uber aí, mano, com esse carro, qualquer dia. Cadastro, faz só uma corrida pra ver o que acontece. Ah, vai tipo na terra, no Pozão, solto essa terra. Não, 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 não. Caralho, mano, olha que pista, velho. Tá, porra. Não, não, Pozão. Meu, tá mais que testado, velho. Esse carro vai dar ruim, mano. Ah, porra. Ó, Lucas, esse dia, tava lá no... No treque, aqui é pra lá. Vai lá no treque. Vai, filho. Vai virar linguiça. Tava lá no treque. É dobrado, hein? É dobrado. Vai, mas tá no rali, ó. O chão gosta de acelerar, hein. Tá, porra. Tá aí, não, é bom de tec, aí, ó. Ó, bom de tec. Mano, as valetas, as valetas. Tá, é loucadinha. Cara, é divertido, mano. Ótimo que é divertido. Mano, até agrobóio pra andar no asfalto é tudo pra graça, mano. Me meteu numa terra, velho. Cê não é louco. Tá remapiado. Cheiro e configuração. Dá mansidão a... Aí te abri-se. Concentração, mano. Concentração total, que pariu. Concentração. Mordendo os bingos. Mano, entrou um gafanhoto aqui dentro, mano. E ele pulou pra fora já, mano. Esse é o piloto parceiro de São Roque. E aí, o volante chega em ter onde tem. Ih, que louco, mano. Cê tá louco. Mano, uma fumaceira. Uma fumaceira de trás, mano. Pra fazer o... É louco, é. É louco, é. Eu vou fazer o senhor. Cê tá doido. Sustos. Tá funcionando aqui. É, galera. Com o rodo e rabinho, é linda. Só me fez, ó. Vou fazer uma viagem no sul. Pegar o sertão brasileiro? Vai moer. De noite, assim, ó. Não tem carro aqui agora. Vai parar muito. Os caras no cacete, né? Mano, cê imagina fazer isso aqui, cara. Cê tá vindo aqui agora, mano. 40, 40, 40. Mas tem o máximo muito entendinho aqui. É assim, antes de fazer a... Cara, cê já tá virando antes, mano. Aí o carro vai reto. Cê vira o volante, ele continua meio reto, hein? Vai, vai, vai. Fazendo o vídeo. E vai entrando. O sertão de São Roque. Olha a faceira, velho. Mano, os caras comeu poeira lá atrás, hein? Isso é louco. O sertão de São Roque. Parece um pneu que deixa de reserva aí. Claro, logo, logo. Dá para tirar um pé aqui, 4x4. Ó. Vai ser louco, hein? Eita, porra. Pedra que entra no meio do carro, tá vendo? As pedrinhas aí... Ó, faz um... Pegar uma Mercedes e entrar aqui nesse terrão aqui, ó. Dá um cavalinho de pau. O que que cê acha? Hã? Acho nada. Só sou uma ML. Só o Itaúcio. Mano, ela vai subir aqui, velho. Já subiu, mano. Vamos aí. Opa. Teste de torsão de três rodas. Não faz um barulho, cara. Olha isso. Lógico. Zero. Vamos ver daqui uns anos. Bom, pneuzinho... Zero. Pegou pouco. Pelo menos que nós escutou. Caiu, parece que bateu no pão. Tá aparecendo mesmo. Caiu a roda, né? E agora a gente volta com o asfalto. Agora vai perder a graça. O teste da Hilux GR. Gaso Racing. Vamos ver aqui. Vamos deixar lá três rodas. Vai que dá pra ir. Vai. Ó, pra você ver como a spikap é fodida, né, mano? Mano, subiu a roda, velho. Tá porra, mano. Olha isso. Dá uma fritada lá na frente e volta. Trocando quatro por dois. Partiu o Agro Boy. Estamos aqui com o Passerini, com a Andorinha. Se inscreva no canal do Andorinha aí. O cara faz trilhas. O cara vem louco, mano. Famoso. O cara se esconde. Chegou hoje em dia. Eita, porra. Tá falando essa loucura. Uma loucura. Uma boletona aqui. Cê tá doido. Meu, olha que vista magnífica da pedreira de São Roque. Ó, o paredão já tá bem aqui, ó. Traz essa árvore aqui, ó. É alto pra caramba aqui, hein. Olha isso aqui. A gente saiu de uma valeta do caralho, mano. Ó lá. Todo mundo feliz aqui. O Andorinha aqui é o experiente. Ó, o cara aqui é experiente, mano. Lucas veio comendo em cima do barranco aqui, ó. Cê é louco, mano. Saímos aqui. Mas mesmo assim, ó. A dianteira passou de boa, mano. Eu nunca fiz isso na minha vida. Subi aqui na pedreira de carro, velho. Olha isso, mano. Aí veio pela estradinha aqui, bem zoada. A gente veio com o Andorinha, o Jipeiro e o Passerini. Olha aí, não dá pra acreditar, hein, cara. A gente entrou num caminho bem zoado. Que louco, hein. Que louco. Onde é que o Andorinha? O Andorinha mora em São Paulo. Isso é o maior caseiro. Ihu! São Paulo, São Paulo, que notícia. Fritão de Hilux. Vira aí, Lu. Vamos fora, vamos fora. Vem pra esboa. Aqui? Não. Vem pra esboa. Vem pra esboa. Tchau, tchau.